Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Giacomini, eu sou estudante de licenciatura em matemática aqui no IME e esse ano eu comecei um estágio em produção digital, justamente por conta da pandemia que nós tivemos que nos adaptar com as aulas à distância e muitos professores tiveram que vir ao IME gravar presencialmente e nós tivemos que editar esses vídeos antes de passar aos alunos, então precisávamos escolher um editor de vídeo que fosse adequado para esse trabalho, não queríamos que fosse algo próprio de sistemas operacionais como o Windows Movie Maker ou então algo mais técnico, mais profissional como o Premiere. Então escolhemos o Shotcut, que é um programa de edição de vídeo intermediário com código aberto, ele é gratuito e de fácil acesso. Bom, vamos dar um Google para achar o programa original. Digitando Shotcut, a gente entra aqui em shotcut.org para fazer o download. Como o meu computador é Microsoft Windows, o meu já tá aqui especializado para o meu. Você pode usar qualquer um dos dois sites, eu vou usar o dois. Clica em Windows Installer. No meu caso, se for Mac, pode ver que também tem os dois sites. E aí a gente espera fazer o download aqui. Pronto. Agora que o download foi finalizado, nós vamos clicar e aí a gente concorda com os termos de uso. pode deixar aqui mesmo no Programmes File Shotcut, coloca Next. Eu vou tirar esse daqui porque eu já tenho o Shotcut, mas vocês podem deixar. Vou colocar um ícone no desktop também e instalar. Assim que a instalação estiver completa, a gente vai clicar em Close. e então podemos ir no nosso desktop ou até mesmo no menu Iniciar e abrir o Shotcut. Ele está iniciando o programa. Pronto. Essa é a interface do Shotcut. Agora o que faremos? Vamos criar um novo projeto. Podemos digitar aqui o nome do projeto e Iniciar. Pronto. Podemos já salvar o nosso projeto e ele já está salvo na minha pasta de vídeos. Certo? Agora nós vamos na parte de Abrir Arquivo e vamos selecionar o que queremos editar. Selecionamos a pasta e podemos escolher qual vídeo vamos usar. Então, por exemplo, eu quero pegar esse e esse. Então eu clico em Ctrl no meu teclado e ele vai selecionar os dois. E aí eu clico em Abrir. Pronto. Já tenho os dois vídeos aqui na minha lista de reprodução. O que faremos agora? Temos a linha do tempo. Vamos arrastar o primeiro vídeo. E soltar. Aqui podemos ver que temos a primeira timeline. Mas é possível criarmos mais de uma. a gente pode, por exemplo, separar o áudio do vídeo. Então aqui a gente já pode ver que temos duas timelines diferentes. E a gente consegue editar cada uma separadamente. Agora eu vou puxar o outro vídeo. Eu vou substituir aqui. Vejam que ficou um espaço. Eu posso arrastar ele. E se eu arrastar um pouco mais ele vai fazer uma transição de tela automaticamente. Perfeito? Ok. Se eu quiser cortar o meu vídeo vamos supor que essa parte aqui eu não quero. Eu vou clicar no meu vídeo e vou deixar o meu indicador de reprodução no momento certo que eu quiser cortar. Então eu venho com o botão direito do mouse dividir em indicador de reprodução. Pronto. Agora temos dois vídeos separados. Eu não quero essa parte aqui então dou um delete. Também podemos fazer as correções de som. Vamos no vídeo e clicaremos em filtros. Então clicaremos em mais. E por exemplo esse vídeo aqui só o lado esquerdo está funcionando o som. Então eu vou copiar o canal. Estou copiando da esquerda para a direita. Assim sempre que tiver um som no meu vídeo ele vai se eu estiver usando fone de ouvido a gente vai conseguir ouvir pelo lado esquerdo e pelo lado direito. E podemos fazer outros ajustes. Tem vários filtros. a gente clica em mais e pode escolher qualquer um desses. Podemos por exemplo clicar em ganho de volume para aumentar o som. Além do aumento do volume também podemos adicionar textos. Então vamos novamente em filtros e vamos clicar em mais. Na parte de vídeo podemos ver que temos muitas opções. Chegamos aqui na parte de texto. Eu posso adicionar um texto simples. Pronto. Agora eu posso escrever o que eu quiser. Por exemplo o nome do professor. Aqui podemos mudar a cor da fonte o contorno a espessura podemos mudar tudo o que quisermos. Por exemplo eu achei essa legenda muito grande. Então eu venho aqui em tamanho e troco para outro. Veja como ficou agora. Assim que acabarmos a edição simplesmente vamos exportar o arquivo. Podemos vir aqui em arquivo exportar vídeo ou diretamente aqui no clique exportar. Vamos clicar em exportar arquivo e a gente já vai poder salvar como mp4. Pronto. Podemos ver aqui aqui na tela à direita que ele está começando a exportação. Assim que estiver em 100% nosso vídeo estará pronto. Pronto. Foi concluído a nossa exportação e podemos ver na nossa pasta que salvamos que o vídeo está pronto. o vídeo está pronto. Legenda Adriana Zanotto